Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, vamos falar aqui de um assunto que realmente ficou bastante engraçado Eu tô rindo demais vendo alguns memes aqui, eu vou colocar todos eles pra vocês né Antes de mais nada, vocês já comentem aqui se vocês gostaram, sim ou não, coloca aqui, apenas escreve sim ou não aí Dessa versão do Los Antunes, Paula Fernandes aí para Shalom Now, ok galera? Então vocês comentem aqui apenas se vocês gostaram sim ou não, vamos depois aqui ver se a galera curtiu ao final das contas né Mas olha só, dentre os memes que colocaram, eu vou destacar aqui uns pra vocês aqui agora Juntos e na moral, juntos e passou mal, juntos e litoral, juntos e vendaval, canavial, Sidney Magal Todas essas palavras aí, dentre outras que eu vou falar aqui pra vocês Dão a entender que poderia ter sido feito um refrão melhor pra essa música do que Juntos e Shalom Now Que acontece o seguinte galera, pra vocês que não sabem né Paula Fernandes gravou uma música aí de Lady Gaga Que ela acabou fazendo para o filme Nasce Uma Estrela O refrão original seria We are far from the shallow now Estamos longe da parte rasa agora Mas na tradução eles colocaram o seguinte, Juntos e Shalom Now Quer dizer, Juntos e Superfície agora O que quer dizer isso realmente? Eu não faço a menor ideia do que eles quiseram fazer com esse refrão E aí vem mais alguns memes né Juntos sem o real Juntos até o natal Juntos no carnaval Tivemos até memes aí da Gretchen E num deles um gif cheio de legendas Mostrava aí a cantora escrevendo a letra da música Sem saber aí exatamente o que ia colocar no final do trecho né Tivemos ainda aí uma publicação colocada aí por Lady Gaga Dizendo o seguinte Brasil, I'm devastated Isso quando ela disse que não pôde vir no Rock in Rio em 2017 Tradução né Estou devastada A Paula Fernandes acabou levando tudo na brincadeira né E disse ter se divertido bastante com os memes Ela disse ainda o seguinte Que a ideia da letra não é traduzir a música É celebrar a canção original Junto com a minha versão Por isso a mistura dos idiomas Disse ela ao dia Também entendo que o Shalom é a parte que os brasileiros Mais sabem cantar da música original Eu acreditei que mantendo essa palavra Os fãs brasileiros se sentiriam mais a vontade para cantar a música Estou muito feliz por tudo que está acontecendo E Juntos e Xalalal Ela insistiu aí na letra Mais alguns memes aqui eu separei pra vocês Juntos e Xablau Xa 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 xablau Juntos picanha e sal Beijo e tchau Juntos e o menzal Juntos no meu quintal Já uma outra colocou assim Por que ninguém pensou juntos até o final Juntos e na moral É galera realmente A galera caiu em cima O pessoal não perdoa E vocês hein O que vocês colocariam pra uma rimazinha mais legal aí Do que Shalom Now Olha eu botei sem querer legal né Até rimou enfim Comenta aqui qual seria a sua melhor versão Deixe seu like pro vídeo Se inscreve no canal Notícias famosas hoje Aqui em primeira mão no canal Hot Notícias